Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Então eu vim aqui gravar esse vídeo rapidinho para avisar para vocês que eu estou indo viajar. Quando vocês ouvirem esse vídeo eu já devo ter chegado no meu destino. Eu resolvi dar um pulinho lá para ver a minha mãe e ver como é que ela está. Ela continua hospitalizada, mas o quadro está estável. Se eu tiver oportunidade, eu vou estar atualizando o Snapchat e o Instagram, ok? Aí vocês podem me seguir por lá. E quando for possível, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, resumindo, eu não sei quando eu vou voltar. Se for possível, eu coloco pelo menos as lições diárias no dia que for possível, porque o projeto para essa lição é que nós terminemos o ano com 366 lições. Mas 365, 366, não sei. O que daria uma por dia do ano, né? Mas aí, quando der, eu atualizo tudo. Então é isso, gente. Um beijo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por tudo mesmo, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!